A Prefeitura de Belo Horizonte reabriu o cadastro para ambulantes que queiram trabalhar no Carnaval deste ano. Eu volto a conversar ao vivo com o repórter André Santos. André, as inscrições haviam sido encerradas, mas foram reabertas e agora o prazo vai até quando? Conta pra gente. Carol, o prazo vai até o dia 13 de janeiro. As inscrições vão começar amanhã lá no BH Resolve, na Rua dos Caetés, número 342, no centro de Belo Horizonte. O atendimento vai ser feito sempre de 8 da manhã até às 5 da tarde, sempre de segunda à sexta-feira. Para se inscrever, para conseguir ganhar aquela graninha extra, a pessoa tem que ter mais de 18 anos de idade e residência fixa em Belo Horizonte. E levar alguns documentos originais lá no BH Resolve no momento da inscrição. Identidade com foto, o CPF e o documento que comprove a residência. Se a pessoa não tiver esse documento que comprove a residência sobre a sua titularidade, deve levar uma declaração do familiar no qual o documento está escrito. Seja ele o pai, a mãe, o cônjuge ou algum outro parente, para poder fazer a inscrição. Lembrando, inscrição sendo feita no BH Resolve, Rua dos Caetés, 342, no centro, sempre de 8 da manhã às 5 da tarde. Carol. Excelente oportunidade para quem realmente quer faturar uma graninha extra no Carnaval, André, até daqui a pouquinho.